Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, subo uma vez a esta tribuna para relatar o dia de ontem em Santa Luzia. Na verdade, desde sexta-feira, a cidade está em festa, comemorando 57 anos de emancipação da cidade e, na sexta-feira, foi inaugurado, com a presença do secretário Jefferson Portela, com o apoio do governador Flavidino, um posto policial na comunidade, no povoado Faíza, um dos maiores povoados do município de Santa Luzia e que essa ação é importante porque garante mais segurança a população daquela cidade. E, no sábado, participei também de vários eventos, no domingo, da mesma forma, e, no domingo, nós tivemos a inauguração de três unidades básicas de saúde, uma no bairro Mutirão, uma outra no bairro Nova Santa Luzia e uma na Vila Pesão. Essas três unidades de saúde, muito bem equipadas, com profissionais, tanto da área da odontologia, médicos, enfermeiros, profissionais da área técnica e equipamentos que possam garantir, como porta de entrada ao sistema único de saúde, o atendimento à população desses bairros, o atendimento à população de Santa Luzia. A prefeita França, que tem priorizado, como ninguém, a saúde do município de Santa Luzia. Talvez já fique na história do município de Santa Luzia, como a prefeita que mais tem feito pela saúde do município. E o grande destaque da sua ação na área da saúde foi concretizar o sonho da população de Santa Luzia, garantindo o hospital público, o hospital que durante mais de 30 anos era um prédio alugado. Hoje, com o apoio do governador Flávio Dino, nós temos um hospital público, de qualidade, servindo ao povo de Santa Luzia. E as unidades básicas de saúde, que eu me referia, elas estavam há mais de cinco anos abandonadas. E a prefeita, com determinação, com compromisso com sua população, em pouco mais de um ano, ela consegue entregar essas três unidades básicas de saúde à população de Santa Luzia. Então, de Santa Luzia, está de parabéns, não só pelos 57 anos, mas está de parabéns por ter vereadores comprometidos com o progresso de Santa Luzia, por ter secretários que fazem parte da equipe da prefeita França, fazendo um bom trabalho, contribuindo para que ela continue fazendo uma grande gestão. E se torne, não só a maior prefeita da que a cidade de Santa Luzia já teve, mas uma referência, uma das melhores prefeitas do estado do Maranhão. E é nesse sentido que nós estamos sempre acompanhando as ações de Santa Luzia, estamos sempre presentes para, como deputado estadual, não medir esforço, junto ao governo do estado, junto ao governador Flávio Dino, que tem atendido muito as demandas do município de Santa Luzia para contribuir, enquanto parlamentar, enquanto deputado, contribuir com o desenvolvimento daquela cidade para que Santa Luzia tenha melhores dias. o povo daquela cidade tenha melhores atendimentos na área da saúde, na área da educação, da segurança pública, da infraestrutura. E nós temos feito o nosso papel enquanto deputado, dando total apoio. E lá anunciei, anunciei mais uma emenda nossa, assim como fizemos em 2015, em 2016, em 2017, agora em 2018, também vamos disponibilizar mais uma emenda para contribuir no custeio da saúde daquele município que tanto precisa para garantir saúde e qualidade de vida ao povo daquela cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.